Aí eu pergunto, a verdade jurídica vai ser um fruto dessa relação entre o sujeito e o objeto, sendo que o sujeito somos nós, juristas, que vocês, desde o primeiro dia da minha aula, passaram a ser, vocês nem sabiam disso, mas vocês passaram a ser juristas agora, né? Vocês estão estudando o direito, vocês estão se dedicando, estão dedicando suas vidas ao estudo e ao aprimoramento do direito a partir do primeiro dia da minha aula. Então, nós, juristas, somos o sujeito aqui e o objeto aqui vai ser o quê? Vai ser a sociedade e vai ser o ordenamento jurídico, né? Aí eu pergunto, a verdade que vai sair dessa nossa relação muito séria, muito amorosa, muito apaixonada, vai ser uma verdade subjetiva ou uma verdade objetiva? O que vocês acham? Essa verdade jurídica que é fruto dessa relação aqui, né, nós, juristas, olhando para o ordenamento jurídico e para a sociedade, né? Essa verdade vai ser uma verdade objetiva ou é uma verdade subjetiva? O que eu disser que é verdade é, eu vou ler a lei e vou dizer assim, não, quando essa lei está dizendo isso aqui, é assim isso que ela quer dizer, e aí pronto, é o que é verdade? Não. Cada um olha para a lei e vai dizer o que é e vai cumprir a lei do jeito que acha que tem que cumprir? Não. Os dois, tá. Objetivo? Então, e quem é que vai dizer o que é esse objetivo, então? Para todo mundo que lê aquilo vai entender da mesma forma? Não. Deve ser uma interpretação. Hã? Cada um tem uma interpretação, sim. E aí? Não, você é uma subjetivista. Não, sim, cada um tem uma interpretação. E aí? Mas e aí? Vamos responder a uma questão. Como é que ele vê isso? Qualquer um olhar para a lei e vai dizer o que é da lei? Não. Não. Isso tem amigo aquele RDC e IRMC? RMC? Ah, direito, esse cara é matemático, é filósofo, é futuro. Como assim? Explosição. Aquelas regras materialmente constitucionais e regras formalmente constitucionais. Não, não, isso não tem nada a ver não. Nada a ver não. Porque tá valendo alguma relação de objetiva nisso. Cara, tu lê muito, cara. Cuidado, hein. Isso faz mal para a cabeça. Cansa a cabeça, lê. E o olho também. Eu tenho 7,5 graus de astigmatismo no olho e 4,75 graus de miopia no outro. Só de tanto lê. E sem contar que eu tô ficando estragado, meus olhos um vão para o lado do outro. É sério. Às vezes eu tô falando para a minha mulher, falando assim, amor, eu te amo. Ela olha para mim. Qual dessas duas que você estava com o outro? Desde quando você tá tendo esse caso? É assim, porque eu não consigo mais olhar para frente. Eu fico só olhando para os lados. E aí? E aí? Gente, eu vou dizer, não é nem subjetiva, nem objetiva. É a resposta que eu dou sempre, né? Ela é a relação que vai ter entre essas verdades subjetivas aqui. Então, ela é o que eu chamo de intersubjetiva. Legal isso, ó. Cara, eu sempre invento uma loucura qualquer para tirar o meu da reta, né? Porque nós, da comunidade jurídica, vamos debater e debater. Eu não vou ter uma interpretação, cada um vai ter uma. A gente vai ter que quebrar o pau aqui, né? Vai ter que discutir, argumentar, né? Até o grosso da comunidade jurídica se definir por uma coisa, por uma visão. Entenderam? Então, vocês vão ver que cada livro de direito que vocês leem, um autor vai estar dizendo uma coisa, o outro vai estar dizendo outra coisa, o outro vai estar dizendo outra coisa. Não é assim? É com tudo. O autor que convencer melhor, ou os autores, vão formar uma corrente majoritária. Né? Os tribunais vão decidir uma coisa também, ou outra coisa, outra coisa, outra coisa. E aí, depois a gente vai ver a questão da jurisprudência, que é a prudência dos julgados. Prudência é o que que é prudência? É quando você se previne, né? Pra algo que pode acontecer. Não é isso ser prudente? Você antevê determinadas situações e fica prevenido pra que aquelas situações, se ocorrer, a gente tá preparado, né? Então, a jurisprudência é uma prevenção. Se chegar em determinados casos ao judiciário, o judiciário já julgou casos daquele jeito e já sabe como proceder em relação àquilo. Entenderam? Então, essa jurisprudência vai sendo formada a partir de julgados. Julgados majoritários, de correntes, que vão vencendo essa argumentação, né? Entenderam? Então, o que vai ser a verdade jurídica, ela não é objetiva, porque se ela fosse objetiva, ela ia ser absoluta, não ia mudar nunca. Concorda? E essa é aquela verdade platônica. Lembra que eu falei de Platão no mundo das ideias, não? Sim. Falei, né? Que pro Platão, a justiça sempre foi e sempre será, né? Não muda nunca. Tá lá. Ela é absoluta. Ela é objetiva. Já pro Aristóteles, lembra que eu falei disso? A justiça, aqui, hoje, pode ser uma coisa, né? Ali, hoje, pode ser outra. Aqui, ontem, pode ter sido outra. E amanhã pode ser outra, não é assim? Ou seja, a justiça pro Aristóteles é o quê? É subjetivo, não é objetiva. Entende? Pro sofistas, então, eles falam completamente subjetivo. Os sofistas, que foram umas pessoas que apareceram na Grécia nessa época de Platão e Sócrates, eles chegaram lá, sofista vem de sofós, né? Que é sábio. É sofia, já ouviu falar? Sofia, que é sabedoria, né? Então, essa coisa diz filosofia, né? Filos, né? Amor. Ah, sofia, a sabedoria. Então, filosofia não é bonito, né? Amor para a sabedoria, né? Eu me amado nisso, é por isso que eu sou um filósofo. Ah, é, também me arrepio, Zé, agora eu não dei. É, então, sabe de onde que vem essa história de filosofia? Diz que Pitágoras, já ouviu falar de Pitágoras? Aquele tal lá do Teorema de Pitágoras, né? Nunca ouviu falar, vocês acham que é o nome de um teorema, mas não, é o nome de um cara que fez aquele teorema, né? Pitágoras foi um grande filósofo grego lá. E ele que inventou essa história de filósofo. Porque disse que uma hora chegou, uma vez chegado para ele e falou assim, Pitágoras, você é um grande sofós, um grande sábio. Aí ele, não, não, deixa disso, eu não sou sábio. Eu sou só um amante da sabedoria. Cinco oitavos. Busca quando? Cinco oitavos. Cinco oitavos. Eu pensei em coitavos. Não, não. E agora é pior que agora, me confundi, eu não lembro se foi Itágoras ou Pitágoras, mas foi Itágoras. É, foi Itágoras, é, foi Itágoras, é, estou falando besteira, se não é o cara que lê, eu estou lascado. Então, Pitágoras foi o cara que caiu no buraco. Ele estava andando assim, aí ele olhando para o céu e tal, aí caiu no buraco. Aí um escravo dele foi lá e sacaneou ele lá e disse assim, pô, o cara estava preocupado com o céu e não vê nem o chão debaixo do pé dele, né? Então, eles foram Itágoras, né? Mas, então, Thales veio com essa história. Aliás, agora me dá uma dúvida se foi Itágoras ou se foi Itágoras, eu não me lembro mais não, viu? Mas eu acho que foi Itágoras. Agora, na próxima aula, eu tenho que vir, porque eu estou ficando louco já. Mas vocês já sabem disso. Mas, enfim, ele fala assim, não, eu não sou um filósofo, eu sou um amante da sabedoria, né? Não sou um sábio, um sofó, sou um filósofos. Entenderam? E aí vieram os carinhos depois disso aí e falaram assim, olha, nós somos sofós mesmo. Nós sabemos a sabedoria, o que que é. E a sabedoria, sabe o que que é? Convencer. Por quê? Por causa disso aqui. Eles diziam, a verdade não é objetiva. A verdade depende dos sujeitos. Então, se você sabe convencer, isso é verdadeira sabedoria. Porque se eu convencer vocês todos de alguma coisa, isso vai passar a ser verdade, não é? Entenderam? E aí tinha um sofista cérebro, que era Protágoras, aí ele dizia, o homem é a medida de todas as coisas. Já ouviram isso? O que que significa dizer que o homem é a medida de todas as coisas? A capacidade dele de pensar, de criar, sei lá, elaborar, tudo. Quer dizer que a verdade é subjetiva. Eu dou medida para as coisas, eu dou pesos e medidas, né? Eu digo o que que as coisas são. Entendeu? Eu meço as coisas, eu valoro as coisas. Entenderam? Então, a verdade depende do homem para valorar, para medir, para forjar a verdade. Entenderam? Então, por conta disso, desse sofista dizendo que a verdade é subjetiva, veio o Platão com aquela teoria das ideias dizendo que não, que a verdade é objetiva, que é absoluta, muda nunca, entendeu? Para se proteger de uma verdade relativizada, que era muito perigosa. Porque se o homem é medida de todas as coisas, qualquer um pode dizer qualquer coisa, né? Então, a verdade se confunde com a mentira. Isso não é perigoso, né? Entendeu? Então, o Platão... Não? E tudo aceita para tomar uma coisa mesmo. É. Aí o Platão, muito bonzinho, bem-intencionado, veio com a história da teoria das ideias, né? E com a verdade absoluta, o bem absoluto, a justiça, a luz, a verdade. Entendeu? E que aqui é um mundo de sombras, que na verdade pode parecer que as coisas são subjetivas, né? Que são relativas, mas porque a gente está num mundo de sombras. E a gente tem que sair desse mundo de sombras numa escalada espiritual, né? Em... Eu me arreperei agora, tá? Buscando o bem, a luz. Lembra a luz lá de fora do mito da caverna, né? A luz, que é o bem, é a verdade, é a justiça, que está lá absoluta, peinando. Sempre, né? Entendeu? Então, aqui a gente hoje em dia, que ainda está com os resquícios aqui e tudo lá, até os pacientes discutindo isso aqui, né? Aí eu digo, a verdade nossa, ela não pode ser objetiva. Se ela for, ela sempre será. E digo mais, se ela for objetiva, vamos dizer que ela seja objetiva, como é que ela vai chegar a nós? Não é por meio dessa relação? Não é? Aí vai chegar no Platão, que a gente é imperfeito e não alcança a verdade. Vai ter que ter um processo longo para alcançar essa verdade. Entendeu? Então, de uma forma ou de outra, vai depender das nossas discussões aqui. Então, a verdade jurídica, ela vai ser intersubjetiva. Entendeu? Está fazendo sentido isso? Vai depender das nossas discussões, da comunidade jurídica, para, em um determinado momento, a corrente majoritária vai dizer que é uma coisa. E não é por isso que você vai ter que te importar. Eu mesmo discordo de quase tudo, porque as correntes majoritárias dizem. Sempre. Eu tenho vocação para o ministro Marco Aurélio, que ele é o voto vencido sempre. Vocês conhecem o ministro Marco Aurélio? Dado do Supremo Tribunal Federal? É um ministro que ele é sempre, quase 99% das vezes, ele é voto vencido. Ele prefere ser voto vencido, mas se firmar no posicionamento dele, contrário, do que ele pegar e concordar com a maioria simplesmente. Está certo que ele é meio vaidoso, quer aparecer também e tal. Mas faz parte da coisa. Entenderam? Então, assim, ninguém, ninguém, não acreditem se alguém chegar para vocês e falar isso é assim. Não é assim. Pode estar sendo considerado assim, a maioria pode estar dizendo que é assim, não é? Durante muito tempo, quase todo mundo pode estar dizendo que é assim, mas ninguém pode afirmar que isso é assim. Entenderam? Juridicamente. É um processo. Lembra que eu falei para vocês que o direito, qual é a melhor definição de direito que já surgiu na face da Terra? Lembram dela? Obrigado, obrigado. E o que ela disse? Isso, direito é igual chifre, é coisa que colocar na sua cabeça. O que que quer dizer com isso? O direito é abstrato, não é? É uma criação. Uma criação dos homens e das mulheres, né? Que põe mais chifre, né? Dos homens. Então, como que sendo direito uma criação, uma invenção abstrata, pode ter uma verdade absoluta em relação a ele? Percebe? Não é? A justiça é abstrata, o direito é abstrato. Então, essa abstração foi criada. Se ela é criada, quem sou eu para dizer o que que ela é? Não é? Alguém pode chegar e dizer, é isso? Não. É uma criação. Todos vão ter que discutir para dizer o que que ela é, entenderam? Vão ter que formar a melhor definição possível dela. E aí, isso vai ser um processo de construção longínquo, interminável. Um dia, pode achar que é uma coisa. Daqui a pouco, vai evoluir mais ou evoluir, evoluir, né? E vai mudar essa construção dessa verdade, entenderam? Tá? Então, isso é importantíssimo vocês perceberem desde já. A verdade jurídica está ligada ao processo de inter-relação entre os sujeitos, de argumentação jurídica, que a gente vai chegar lá, como é que funciona essa argumentação, e de construção dessa verdade. Beleza? Até aí? Tá? Então, eu estava falando aqui do subjetivo, entenderam o que é subjetivo e objetivo, essa relação entre sujeito e objeto, né? Tá? Essa verdade, agora, tudo isso aqui está aqui, norma, lei, ordem, aqui do faculdade, prerrogativo. Porque aqui eu estou falando, ó, objetivo é pelo lado do objeto, né? Qual objeto? O ordenamento jurídico, né? Subjetivo, pelo lado do sujeito, que vai, diante desse ordenamento jurídico, né? Buscar uma prerrogativa, né? Vai dizer, olha, eu tenho direito a isso, está escrito lá, entendeu? Então, esse aqui é o ponto de vista subjetivo. E digo mais, essa relação aqui entre sujeito e objeto, jurídica, né? Não a relação de conhecimento, mas a relação jurídica, já depois, ela vai se dar de uma forma que, a gente vai ver mais pra frente com profundidade, mas uma relação jurídica sempre, pra um lado, vai dar um direito, esse direito aqui como prerrogativa, como faculdade, né? E pro outro lado, vai dar uma obrigação. A relação jurídica sempre vai ser assim. Por quê? Eu tenho um direito, uma prerrogativa, ao quê? Percebem? Ao quê? Se eu tenho direito a algo, na medida que eu estou tendo direito a algo, eu estou conferindo, eu estou tendo esse direito, porque alguma outra coisa tem uma obrigação perante mim. Entenderam, não? Hã? Entenderam? Se eu digo, eu tenho direito a entrar, a passar, a fazer a matrícula na faculdade, porque eu passei no vestibular. Eu tenho direito a isso. O que significa dizer? Eu estou dizendo que a faculdade tem obrigação de deixar de fazer a matrícula. Não estou dizendo isso? Né? Eu estou dizendo que eu tenho direito a receber do Estado saúde e educação. Eu estou dizendo o quê? Que o Estado tem a obrigação de me dar a saúde e a obrigação. Entenderam? Se eu estou dizendo que eu tenho o direito que eu comprei a caneta, qual é o teu nome? É Dilson. A caneta do Edilson e ele tem a obrigação de me dar essa caneta. Bom, eu já estou respondendo. Eu estou dizendo que eu comprei a caneta, então eu tenho direito a ela. Eu estou dizendo o quê? Que ele tem a obrigação de me dar a caneta. Entenderam? Então, para todo direito, justamente, existe uma obrigação relativa, correspondente. Entenderam? Na realidade, é uma coisa só isso aqui. Só que, dois lados. Por um lado é de um jeito, por outro é outro. Se eu digo, esse... Não sei mais como é que chama esse negócio aqui. Esse whiteboard maker. se eu digo que isso é obedecido aqui, porque a gente já... Tudo aqui é americanizado no país, né? É chique, né? Ficar falando lá. Daí que vem forró, você sabia disso? For all. For all, né? Aí vai ter uma festa for all, né? Antigamente, que era para todos. Aí vai... Não vai ter o forró lá, né? For all. Vamos lá. É porque tudo aqui é americanizado, né? Então, se eu digo que isso aqui é meu, eu tenho direito a isso aqui, o que eu estou dizendo que isso aqui é meu? Eu estou dizendo que eu tenho direito a... Só eu ter a propriedade disso e eu fazer o que eu quiser com isso e ninguém mais pegar, não é? Eu estou gerando uma obrigação. Qual a obrigação? Todo o resto das pessoas, vocês todos, não podem pegar isso aqui. Entenderam? Porque é meu. Entendem? Então, assim, uma relação jurídica sempre é de um lado direito e outra obrigação. E daqui, essa questão sujeito, subjetiva e objetiva. todo o resto, o outro objeto. Entenderam? Beleza? Porque quando eu falo objetivo, eu não estou falando aqui o objeto, que é tudo absoluto, o resto todo, né? Não é de cada pessoa. Entenderam? Isso aqui? Então, vamos aqui adiante porque eu não vou voltar para cá. A gente já está falando aqui da... o uso da palavra direito como norma, lei, ordenamento jurídico, vocês entenderam, né? Espero. Como faculdade prerrogativa, que está ligada ao sujeito, né? E com ciência jurídica, que traduz errado porque no inglês é jurisprudência. Isso aqui, aí eu tenho uns livros terríveis de gente que não entende nada do que escreve e escreve, né? De ver, até vergonha na cara, que pega e traduz com jurisprudência. E aí está errado porque jurisprudência não tem nada a ver com jurisprudência. essa palavra americana significa o estudo do direito. Entenderam? É o estudo do direito e não o que a gente chama de jurisprudência aqui, que é outra coisa que é aquilo que eu falei há pouco, né, para vocês, que é a prudência do direito, né? É a parte dos julgados, a criação que a gente vai ver depois para o tal, mais para frente. Então, ele com jurisprudência é como ciência jurídica que aí vai ser ele se estudando a si próprio. Entenderam? Os dois lados. Hã? Os dois lados. É, como se fosse a Alana que quer se conhecer. Entenderam? Isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente não está estudando direito? Entenderam? Então, direito na acepção de ciência jurídica. O direito, se estudando a si próprio, né? Tentando se entender. Tentando se construir melhor, se regenerar, né? Se aperfeiçoar, entenderam? Então, a gente pode ver como eu falo direito. Ah, o que você faz da vida? Ah, eu estudo direito, né? É assim. Você está falando direito como uma ciência, um estudo. Aí eu falo, ah, eu tenho direito a essa vaga. Um direito como prerrogativa, né? Ou o direito diz que deve existir vaga para deficientes físicos, né? Aí o direito como norma, lei, ordenamento jurídico. Entenderam? Então, são acepções diferentes, usos diferentes para a mesma palavra de direito, tá? Então, daqui, vamos voltar aqui para essa relação aqui de conhecimento para o seguinte, né? Ficou claro isso aqui, gente? Dessa relação? Disso aqui, vocês veem que o fruto dessa relação aqui entre o objeto e o sujeito é uma coisa chamada verdade. Aí a gente vai entrar ali agora nesse ponto aqui, ó. Leis e necessidade, tá? Necessariedade. Leis e necessariedade. Aí vamos falar de uma coisa a mais. Um outro ponto aqui, que eu vou colocar aqui, chamado de... Vou colocar aqui por enquanto, depois eu falo o quadro. De... Discursos tipos de discurso. Discurso, é isso. E aqui eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui está ligado ao tópico verdade jurídica. A primeira coisa que a gente vai ter que dizer é o seguinte. A verdade, ela aparece para a gente, né? Eu lembro das teses, né? Que é o que aparece. Ela aparece para a gente por meio de quê? Como que ela aparece para a gente? Como é que eu pego e mostro para vocês uma verdade? Hum? Provas, palavras. Revidências. Tudo isso aí vai se dar por uma coisinha. Hã? O que? Comida? Oratória. Oratória. Também tudo isso. Discurso, né? Vai ser o quê? Por meio de uma... Fala. Uma linguagem. Não é? No meio da linguagem vai chegar provas, evidências, discurso, argumentação, tudo isso, não é não? Então, é comunicação. Então, a questão aqui vai estar muito ligada a isso. A verdade não é o que você vai perceber. A verdade é o que você vai conseguir comunicar. Pare para pensar nisso. Isso é mais um agravante. Vamos dizer que eu consigo, eu sou um iluminado, eu olho... e eu vi a verdade. Como é que eu vou comunicar isso para vocês? Não é? Entendeu? Pode ser comunicada a verdade? Porque a verdade não vai ser o que eu... E lá... A verdade vai ser o que eu estou dizendo para vocês, não é isso? Então, eu vou ter que comunicar isso em uma linguagem de algum jeito para vocês entenderem. E vocês vão ver, não a verdade que eu vi, vocês vão ver o que eu estou dizendo. Entenderam? A minha comunicação. Olha que legal, né? Vocês veem isso aí. Essa aula aqui é muito boa, né? A gente aprende porque a gente não aprende nada. A gente não sabe nada. Eu gosto muito disso, esse processo. Cada vez que eu saio de uma aula, eu chego em casa e falo assim, caramba, eu estou muito mais doido do que eu pensei. E aí eu vou pensando sempre assim, eu tenho que estudar mais porque eu não sei nada. Ainda mais quando eu fui um camarada desse que ficar lendo e me colocando na parede e falando, é Tales, é Pitágoras, né? Aí é que eu vou ter que voltar hoje em casa para estudar de novo. É por isso que é legal dar aula, né? Porque você tem que ficar o tempo todo estudando. Porque cada dia vem um aluno e fala assim, você não sabe nada. Né? É, mas isso é importante. Então aqui na verdade da linguagem aqui, essa linguagem, eu vou ter que, por meio de uma linguagem, eu vou ter que criar discursos, como vocês falaram aí, né? Criar argumentos, algum tipo de argumento e vou ter que provar, vou ter que dar evidências disso, né? Eu não posso chegar e falar assim, olha, um carro voa e aí vocês, ah, legal, o carro voa, né? Não é assim, né? Eu vou ter que provar de alguma forma se você não vai acreditar, né? A não ser que você acredite completamente em mim. Tem gente que é assim, né? Uma pessoa chega e fala assim, o que que é? Também. Não sei o que que tu chama de persuasão, né? Se é do sentido, né, de enganar, ou se é do sentido de demonstrar, né? Mas tem que ter o poder de demonstração. Isso tem que ter, né? Você tem que fundamentar. Agora, tem várias formas de você fundamentar essa verdade, que são vários tipos de discursos, e aí nós vamos ver alguns tipos dele para poder tentar encaixar. Vocês estão percebendo tudo o que eu estou tentando fazer aqui para tentar encaixar o direito? Vai ver o direito assim, o direito assim e tal, né? Aqui a gente vai ver esse tipo de discurso. O primeiro tipo de discurso que existe é o discurso chamado senso comum. O que que é senso comum? É a opinião da maioria, exatamente. É o que todo mundo diz que é, né? Eu cheiro e falo assim, ah, o Flamengo é o melhor tipo de futebol. Então, como é que... Verdade. 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 É a toque é a maior torcida do mundo. Aí, ó. Aí o... É o maior círculo do mundo. Então, o que que é senso comum? Como é que eu vou provar isso? Eu vou provar, porque todo mundo sabe, né? É aquele argumento, aquela falácia, a voz de Deus, o povo é a voz de Deus, né? É assim, todo mundo sabe que é isso, né? Então, aí eu provo. Me prova, que é, olha, todo mundo sabe. Minha mãe me disse isso, só tinha, todo mundo, todos os anos. Pode perguntar para qualquer um, né? Oi? O Flamengo o quê? O Flamengo o quê? Gente, eu nem vejo futebol. Eu não sei nem o que que está acontecendo. Eu não sei nem o quê. Já saiu. Eu não sei nem se o Flamengo é da primeira divisão, se não é. É, filho. E é um dos poucos que nunca caíam, né? Ah, é? Então, eu não sei nada disso. Mas, enfim, voltando para cá. Entenderam o que é senso comum? Não é um discurso? A prova desse discurso vai estar aonde? Vai estar na voz do povo, né? Todo mundo sabe, entendeu? Isso é um discurso forte, tem muita credibilidade? Influência, né? Tem influência, né? Porque falaciosa até, né? Mas é um negócio... Aí chega um ponto aqui importante, gente. Não significa algo que é senso comum, não significa nem que é verdadeiro e nem que é falso. Percebe isso? Pode ter uma coisa que é senso comum e que, né, funciona, não é? A questão é... O discurso não prova. Entenderam? A mesma verdade eu posso pegar e usar um discurso de senso comum para provar. Ela pode ser verdadeira, mas pelo senso comum eu não consigo provar nada. Entenderam o que eu estou dizendo? Não tem força suficiente nesse discurso. Só por ignorar a retina, só por uma pessoa que não tem muito estudo. Ele vai ter força. Mas eu não sou valor. Sim, não. Mas eu não estou dizendo da verdade, eu estou falando do discurso. A forma, o meio de eu passar a verdade, entendeu? Tem várias verdades que são disseminadas no processo comum, ou seja, que inclusive nem armaram outras formas de provar, né? E que tem o seu valor, né? Até a mentira é verdadeira quando o sujeito está acreditando o que ele está falando. Como é que é? A mentira também é verdadeira quando o sujeito está acreditando o que ele está falando. Eita, ele é tudo mais de uma sofista aí. Pode ser. Eu não. Já ouvi falar de... Como é que chama aquele negócio de remédio que toma... Placebo, né? Já viram isso? Placebo, chamam de um remédio que não é remédio, é alguma coisa que a pessoa toma achando que aquilo ali vai ajudar ela em alguma coisa e não é nada. Mas aí a pessoa acaba ficando boa. Psicológico, né? Porque está funcionando, é o que você está falando, né? Pode nem ser nada, mas a pessoa acredita naquilo e acaba funcionando, né? Sempre virando verdade, né? Entenderam? Mas a questão aqui é o meio, o discurso baseado em um senso comum não tem força de prova, tá? Aí o outro tipo de discurso que tem, mitológico. Mitológico. Esse discurso aqui é aquele que chega e fala assim, trovejou, trovejou, não, o que é isso? Aí fala, não, isso aí é porque Thor, o deus do trovão, está zangado, né? Ou então isso lá no norte, que aqui não, é São Pedro que está zangado, né? Isso é porque São Pedro está zangado, né? Tem muita criança fazendo malcriação. Não é assim? Esse é o tipo de discurso mitológico, porque ele se baseia, a prova dele, né? São histórias, histórias com seres sobrenaturais, com seres sobrenaturais que estão fora da natureza, né? Alguma coisa assim, é... surreal. Surreal. É, e reais, né? Extratos, entendeu? Então, é um discurso que também tem o seu valor lá, e já funcionou durante muito tempo, e até hoje não funciona, né? A pessoa olha e fala assim, não, é lua cheia, não sei o que, de anção e tal, agora dá pra plantar. De uma forma que explique e acabe chegando a uma conclusão, né? Funciona também, mas não tem muita força de prova, entendeu? E eu digo mais, se eu pego um discurso desse e falo assim, ó, então eu dou um trovão, aí eu falo, ó, o que é isso? Eu falo, não, é porque São Pedro tá zangado e vai chover, não é? Não é? Um discurso mitológico, então eu posso pegar e plantar as coisas porque eu sei que vai chover. Professor, o trabalho também com analogia, né? Por exemplo, aquele mito da caverna de Platão, comparar isso com o que vivemos hoje, eu entendo isso. Como assim? É assim, comparar aqueles homens que estavam dentro da caverna, como o que nós somos hoje, a liberdade que nós temos, mas não temos a vida, porque chegamos aqui, vai dar muitas ideias que Platão quis dizer. Então, é um mito que ele usou, era... Ali, na realidade, não é um mito, apesar de que todo mundo chama de mito da caverna, mas a palavra seria uma alegoria, alegoria da caverna, porque aquilo é como você falou, é uma analogia. Ele criou uma história, né? e ia a partir dessa história para fazer uma analogia com o nosso mundo, né? E tirar uma conclusão dali. Mas não é um mito porque não tem seres sobrenaturais, essas coisas, entendeu? Ele usa outros mitos, como o mito de F, lá, que é do rio, que você bebe da água, lá e fica, e fica, bebe a memória, e tal, entende? Então, tem outros mitos, mas aquilo é uma alegoria, né? Confunde. E mito é uma coisa até que, inclusive, ganhou um sentido pejorativo hoje em dia, que é um absurdo. Aí vem com aquelas histórias de mito ou verdade, né? Como se mito fosse sinônimo de mentira, e não é. Mito não tem nada a ver com mentira. Isso aí é uma coisa que a ciência moderna pregou, como sempre, né? Que diz que eu sou o Deus de verdade, né? Eu tenho poder. Tudo que não sou eu que digo é mentira. Então, mito é mentira, a verdade religiosa é mentira, tudo é mentira, entendeu? Mas não é mito, é um discurso que prova. É o que eu estava falando agora, quando você começou a falar, você disse assim, eu chego a falar, São Pedro está não sei o que, e vai chover. Não é verdade? Entendeu? A explicação pode ser, pode não ser, eu nunca mori, eu não conheci São Pedro ainda, vai que ele está lá mesmo, entendeu? Eu não tenho que comprovar que não, agora, não funciona, eu não vou saber que vai chover. Entendeu? É sempre quando é algo sobrenatural. é alguma com seres sobrenaturais, entendeu? Alguma que eu for da realidade, a partir de referências, né, criativas e tal, históricas e tudo mais, entendeu? Tá? Então, assim, é um tipo de discurso que prova uma verdade também, né? Beleza? Outro tipo de discurso que prova uma verdade é o discurso religioso. Aí eu explico, isso aqui é assim, por quê? Como que é um discurso religioso? Alguém dá um exemplo? Tá escrito na Bíblia. Tá escrito na Bíblia, né? É assim. O que que prova isso? Eu digo a senhora, é... a verdade é amar os outros como eu vos amei. Aí você vai falar, como é que é? Por que que isso aí é verdadeiro? Como é que eu provo isso? A Bíblia, a palavra de Deus, ou seja, é a crença. Ou você acredita, ela tá escrito lá, né? Ou você acredita ou você não acredita, não é assim? Se você acredita em Deus, você acredita nisso ali. Se você não acredita, você é uma herége. Vai arder nas chamas do inferno, da fogueira. Vai ter poder, coisa pra poder ser purificado. Entendeu? Que seja de um jeito ou de outro, mas a questão é ou você acredita ou você não acredita, não tem meio termo. Não é assim? Como é que eu vou provar? Como é que eu vou provar que Deus existe? Tem como provar? Hum? A prova vai ser o quê? Está lá na Sagrada Escritura, né? Você acredita ou não. E digo mais, eu não posso provar nem que Deus existe e nem posso provar que Ele não existe. Alguém já conseguiu provar que Deus não existe? A ciência conseguiu provar que Deus não existe? Hum? Não. Entendeu? Está ligado à fé, à crença. Ou você acredita, ou você não acredita. Entenderam? Eu conheço que a professora que ele disse que dizer que há provas que Deus existe pelo sentido, pelo significado da palavra fé seria uma plaza, Pelo significado de quê? Significado de fé. Certeza das coisas que a gente vê. Ah, sim. E dizer que há uma prova com a Deus significa plaza e marco contra a fé. Sim. É, porque é a prova, é a fé, né? Isso não precisa provar. Se você acredita, aquela história lá que tem em São Tomé, não é? que diz que... É São Tomé, que diz que queria ver as chagas lá de Cristo, né? Aquilo ali é uma alegoria lá, né? Para mostrar isso. Ou você acredita, ou você não acredita, não exija provas porque não tem provas. Entendeu? A questão é essa, isso que você está falando aí mesmo, né? Não tem como você provar algo que depende de fé. Se você acessou de provas, você não tem fé. E se você não tem fé, aquilo ali não quer dizer nada para você, nunca vai dizer nada para você, entendeu? E fé que é provada, é limitada. É isso, é isso que eu estou falando, é exatamente isso, que é limitada, também tem. Não tem como você, se você precisa de prova para acreditar em algo que depende de você acreditar, então você não acredita, entendeu? E se você não acredita, nunca ninguém vai te provar nada que vai te fazer acreditar. percebe o rolo lógico, entendeu? E aí eu digo até, para mim, sabe o que é um milagre? E já aconteceu um milagre na minha vida. Eu não sou evangélico, não sou cristão, mas eu digo, eu não vou fazer um destemunho de fé, mas assim, eu acho que um milagre é você acontecer alguma coisa na sua vida que te leva a ter fé. Porque fé é uma coisa completa, poucos percebem isso, eu posso me equivocar, mas eu percebo isso assim, com um âmago do meu ser, que fé é uma coisa e esperança é outra, completamente diferente, é até antagônica. Fé é você acreditar, não é? Então, você acredita, então você, você acredita, você não espera nada, você se entrega. Esperança é o oposto, você não acredita. Isso é essa você esperança, espera, espera que aconteça. Percebe? Se você tem fé, você tem certeza. Se você tem esperança, você não tem certeza. Não é? Você espera. Por isso que ele fica assim, tem esperança, não, não tem esperança, porra nenhuma, eu falo assim, tenha fé. Acredite, porque se você acredita, você tem certeza. E diga as coisas que acontecem agora, se você espera, nada que você espera vai acontecer. Pode ter certeza disso, porque você não tem certeza. Aí você já ouviu de onde nem não se espera, de lá é que não sai nada. É assim, pode viver na vida que você vai ver que é assim. Não adianta ficar melhor com essa cara emburrada, não, com o chachado comigo, porque não me convence, não. ela tem um olhar assim, né, incisivo, né, matador, assim, né, você fica com medo de falar alguma coisa diferente que ela não concorde, né, e que você vai ser fulminado. Nossa, isso é até me pena do namorado. Imagina. Então, beleza, isso aqui, gente, religioso, o outro discurso que vai ter vai ser um discurso científico. Esse discurso aqui, como é que vai ser provado? Como é que você prova uma verdade científica? as teorias, pesquisas, né, que mais? Fazendo testes, né, é o que? Cobalhas. A verdade científica, que é do Deus Ciência, da Idade Moderna, ela é baseada na experimentação científica, né, nos testes científicos, nas pesquisas, na experimentação científica, que é uma experimentação X efetuada por um, como alguém falou aí, método. É um método científico. Um método científico, você coloca um ambiente cientificamente controlado, não é assim que vocês aprenderam, né? Aí você pega e faz uma experiência, um experimento, e você vai montar todas as variáveis, né, daquele experimento. Uma temperatura X, não sei o que Y, não sei o que Z, né? Vocês lembram o que que são variáveis, né? Coisas que variam. Não era isso? É? Não? O quê? O que que é variável? Lá alguém falou aí alguma coisa. Falou, não, vocês ficam aí só me sacaneando com o que eu falo. É discordar por discordar, vocês aprenderam isso já, né? Alguém deve ter ensinado pra vocês, né? Eu? Quem? Quem? Eu não. Então, variáveis, né, controladas, aí você faz o experimento, eu pego, faço aqui dentro dessas coisas, eu soltei esse pincel, caiu. Aí é fascinoso, caiu, caiu, né? E eu anoto tudo isso aqui. Depois eu vou chegar pra vocês e falarem, olha gente, eu tenho uma verdade científica pra vocês. Se eu chegar na sala de aula sentado em cima da cadeira, né, com ar-condicionado e tal, soltar um pincel assim, ele cai. entendeu? Aí você vai ter que ser capaz de poder reproduzir as mesmas condições disso e fazer aquele experimento de novo, né? Sentar aqui e tal, e soltar, e ele cair. Entenderam? Essa é a prova da verdade científica. Calma, precisa provar isso, calma. 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 Calma.